Na ordem do dia, vamos comentar sobre a questão da imagem pública do maçom. Afinal de contas, um iniciado na maçonaria deve ficar ostentando, mostrando, dizendo para todo mundo que ele é maçom. Este é um tema extremamente relevante para os maçons e para não maçons e é muito vasto. No vídeo de hoje, vamos focar especificamente na questão do uso de adereços, que é uma prática muito comum pelos integrantes dessa Sagrada Ordem. E o que é isso? São aqueles enfeites, ornamentos, apetrechos que alguns maçons gostam de utilizar na sua rotina, no seu dia a dia. Por exemplo, bótons aqui no paletó, na blusa, chaveiros, existem vários. Estes aqui são todos no saquinho, não foram utilizados. Adesivos, para colocar em veículos e também tem alguns que são um pouco mais sutis, como às vezes um martelinho aqui. A pergunta chave é, o maçom realmente deve utilizar estes adereços? Isso é adequado, salutar, coerente? Sim ou não? Por que o ser humano aprecia utilizar emblemas, símbolos que o identifiquem com um grupo? Sabemos muito bem que isso faz parte do espírito humano, que é gregário, comunitário. Desejamos, em uma certa fase da vida, pertencer a um grupo, ter uma identidade tribal, ideológica, com uma certa turma. Às vezes em função de uma categoria profissional, às vezes em função de um hobby. Muitas vezes também na questão religiosa, de fé. Ah, eu faço parte daquela comunidade. A, B ou C, esse é um processo de desenvolvimento normal nessa movimentação rumo ao autoconhecimento, à individuação. Depois que você atinge uma certa identidade, uma consciência de si mesmo, isso não se torna tão necessário. E, obviamente, se o indivíduo é um maçom ou pertence a alguma entidade iniciática, filosófica, tende, pelo menos no início da sua carreira, a manifestar essa vontade de mostrar para as outras pessoas, olha, entrei nesse grupo, faço parte desse time. Sabemos que, para a maioria dos integrantes da maçonaria, é um motivo de muita felicidade, alegria, honra, pertencer a essa ordem tão ancestral, sagrada. Todos ali estão imbuídos de um espírito de muito bem-estar com a vida. Então, as pessoas, com esse tipo de ânimos, desejam compartilhar com os outros essa sua emoção, que é tão saudável, positiva. Você se apresenta, olha, eu faço parte dessa entidade que deseja, almeja, trazendo um pouquinho mais de felicidade para o mundo e um pouquinho menos de dor e sofrimento, algo nessa linha. Também, o uso desse tipo de instrumento faz com que outros maçons identifiquem os companheiros. Ou você chega num ambiente, a pessoa já vem e conversa com você como se te conhecesse há 20, 30 anos, e você não tem nada a ver com ele, ele não é um parente seu de sangue, não é um colega de trabalho, de profissão, e de repente está ali, a pessoa te trata como se fosse um grande amigo, fraterno, e é verdade, isso funciona. Por isso que a maçonaria ainda está operante depois de milênios. Ademais, existe uma outra possibilidade prática de você obter uma vantagem ilícita sobre isso. Por exemplo, se você é corintiano, está viajando ali e vê um carro quebrado com o adesivo do Corinthians, você tende a desejar parar ali e ajudar o seu companheiro, o seu colega de torcida de time. Da mesma forma, com o emblema religioso e também com o adereço maçônico. Então, principalmente para quem viaja muito, pega a estrada à noite, às vezes pode ser um componente que ajuda nessa obtenção de um amparo ali, de um apoio e um momento de necessidade. Fazendo uma pequena pausa aqui na nossa inserção de chaveiros, na nossa roupa, na nossa vida, peço que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, porque aí, ornamentados ou não, seguiremos juntos vendo os próximos vídeos. Muito obrigado! Então, você vai falar Ah, ok, entendi! Todo mundo pode usar esses adereços, tranquilo, não há nenhum problema, é salutar, você pode até se beneficiar com uma ajuda. É a mesma coisa se eu usar o emblema lá do Palmeiras, do Flamengo, né? Tranquilo. Mas, será que tudo são flores, paz e amor, amizade, consideração no mundo? Será que existe algum risco, algum eventual prejuízo em potencial, se você utilizar, se você manifestar publicamente essa sua condição de maçom? Temos que tomar um certo cuidado, dar o peso adequado às diversas situações comunitárias de tribos a que nós pertencemos ou vivenciamos. É muito diferente você ter um hobby, Ah, eu gosto de aquário, e você dizer que pertence a uma comunidade milenar, filosófica, iniciática, que muitas vezes participou de revoluções, questionou os grandes valores das civilizações de outras épocas, como a Idade Média, que prega a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, contra aquelas formas de escravidão ideológicas, aquelas formas de aleijamento da pessoa, da sua vontade, da sua persona, como sempre ocorreu ao longo do tempo, em muitas civilizações, em muitos mundos, então, a maçonaria já causou incômodo, mal-estar em muita gente poderosa. Ninguém foi para a fogueira, para o calabouço, para as catacumbas, porque tinha um hobby ali de criar passarinhos. A gente pode, mais ou menos, estimar que, de cada três pessoas, uma é simpática à maçonaria, uma outra é indiferente, tanto faz, tanto fez, não conhece, não se interessa. E a terceira pessoa não simpatiza, não gosta, e combate até os maçons e a maçonaria. Geralmente, por uma questão, às vezes, dogmática, religiosa, daquela bem obtusa ali, que enxerga na entidade maçônica, em outras vertentes, um problema para os seus dogmas de fé, ou algo nessa linha. Já falamos muito sobre isso no canal, e vamos voltar a esse assunto, não é o foco aqui. Mas você tem que estar sempre consciente de que, quando você se apresenta, seja como maçom, ou seja em qualquer outra situação, você vai sempre ganhar, angariar uma imagem positiva de uns, mas também pode trazer um pouco de estigma, não sei o que, de outras pessoas. Esteja preparado para isso. Alguém pode falar, poxa, mas isso é coisa do passado, é um absurdo você perseguir qualquer tipo de grupo, hoje em dia, no século XXI. Opa, lembremos que há menos de 100 anos, os maçons foram perseguidos, e continuam sendo em muitos países, assim como judeus, ciganos. Então, esse tipo de possibilidade, é sempre uma constante. Não podemos baixar a guarda, e ficar sempre atentos em relação a isso, não só em relação a maçonaria, mas qualquer outra entidade. Um outro risco prático que você tem, quando você fica manifestando esse tipo de condição, é que, muitas vezes, as pessoas que não apreciam a maçonaria, estão em uma posição de certo controle na sua vida, digamos, por exemplo, na sua carreira, você pode perder clientes, às vezes, se você for da área de vendas, ou de negócios, porque essas pessoas fazem parte da religião XYZ, que não gostam muito da maçonaria, acho que é coisa do capeta, do diabo, né? Enfim, isso existe ainda. Você tem uma carreira, às vezes, numa organização, e lá o presidente, o diretor, ele também é um fanático religioso, ou algo do tipo, e não aprecia muito que tenha um cara ali que curte bodes, acássias na sua pirâmide hierárquica, e vai te prejudicar. Outro detalhe interessante, a característica fundamental do maçom, é ser discreto, é ser tranquilo, trabalhar ali, mais ou menos, de uma forma não muito ostensiva, em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de demanda, que você esteja envolvido. Se a história de ficar pavoneando muitas coisas, não dá muito certo no espírito maçônico, diferente de outros clubes, outras associações, que fazem exatamente da publicidade, do marketing, uma das suas colunas, não há nada de errado nisso, só não é a Seara, o modus operandi da maçonaria. A nossa opinião humilde aqui no canal, sempre respeitando, democraticamente, todas as opiniões, pontos de vista em contrário, cada um pensa como quiser, mas nós aqui achamos, que o uso de adereços por maçons, não é muito adequado, não é coerente, não é muito salutar, de acordo com a tradição, a doutrina, e também com os riscos, inerentes a essa prática. Se você quiser usar, esse tipo de enfeite ou ornamento, esteja consciente, desses singelos problemas, que podem ocorrer, porque lembre-se, existem muitas pessoas, que não vão ficar muito felizes, sabendo que você faz parte, dessa entidade, tão ancestral, sagrada, e sublime. não se esqueça, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, e assim, você vai receber, nossos vídeos no futuro, com ou sem, emblemas maçônicos, na sua vida. Muito obrigado, grande abraço. e se inscrever no canal, e se inscrever no canal,